Sejam todas as pessoas muito bem-vindas ao 8º Congresso Internacional em Estudos Culturais. Traz como tema sexualidade e lazer, que nas palavras do professor Rui Graci e da professora Maria Maria Batista, é considerado um tema muito amplo e poliédrico. Com ele, convidamos os investigadores e as investigadoras a refletirem sobre a conexão proposta, a apresentarem os seus estudos e a partilhar as suas reflexões, no sentido de aprofundar uma articulação ainda pouco versada no âmbito dos estudos culturais. Este congresso é organizado pelo Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro e, em particular, por dois dos seus grupos de investigação, o Grupo de Gênero e Performance, GES, e o Núcleo de Estudos de Cultura e Ócio, NECO, e conta ainda com financiamento da Fundação para Ciência e Tecnologia, FCT. Para compor, então, a nossa sessão de abertura e anúncio do Prêmio Internacional em Estudos Culturais, Virginia Quaresma, teremos a fala do senhor reitor da Universidade de Aveiro, professor doutor Paulo Jorge Ferreira, que infelizmente não pôde estar presencialmente, mas vamos passar, então, um vídeo com o respectivo pronunciamento. Teremos também a presença da senhora diretora regional de cultura do Centro, doutora Suzana Menezes, do senhor coordenador do Centro de Línguas, Literaturas e Culturas, professor doutor Antônio Deves de Barker, da senhora presidente da Rede Nacional em Estudos Culturais e da Rede Internacional em Estudos Culturais, a professora doutora Maria Maria Batista, e do senhor presidente da organização do oitavo Congresso Internacional em Estudos Culturais, professor doutor Rui Graça. Para dar início, então, a essa sessão, passamos ao vídeo para ouvir a palavra do senhor reitor da Universidade de Aveiro, professor doutor Paulo Jorge Ferreira. Na qualidade de reitor da Universidade de Aveiro, duas boas-vindas a todos os participantes a este oitavo Congresso Internacional em Estudos Culturais. A sessão de abertura contempla algo que não é comum nos congressos internacionais, o anúncio do Prémio Internacional em Estudos Culturais Virgínia Quaresma. E, por essa razão, eu gostava, em primeiro lugar, de agradecer ao júri o trabalho que fez em selecionar os premiados e ao patrocinador, a Direção-Geral de Cultura do Centro, o apoio à concessão deste prémio. O júri era, integrava o júri a professora Maria Manoel Batista, da Universidade de Aveiro, a professora Adelaide Serras, na qualidade especialista na área de Estudos Culturais, a professora doutora Clara Sarmento, representando a Rede Nacional em Estudos Culturais, a professora Larissa Latife, representando a Rede Internacional em Estudos Culturais, e ainda a mestre Fernanda de Castro, também associada ao prémio em Estudos Culturais. O prémio tem duas categorias, como sabem, o prémio Carreira ou Personalidade e o prémio de melhor tese. E é com muito gosto que anuncio que o vencedor do Prémio Internacional em Estudos Culturais Virgínia Quaresma, na categoria de Personalidade, foi atribuído por unanimidade do júri à filósofa, psicanalista, feminista, Lius Irigaré. O júri considerou particularmente relevantes a sua sólida, profícua e influente carreira científica, apesar das várias vicissitudes de natureza académica que teve que enfrentar. Relativamente ao prémio de melhor tese, recebeu o júri quase 40 candidaturas, provenientes de cerca de 20 instituições de vários países, Portugal, Estados Unidos, Estados Unidos, Argentina, Colômbia, Brasil. Este crescendo de procura de ano para ano é algo que uma praxe registar e algo que muito dignifica os vencedores deste ano. O vencedor é Sofia Pinto, com uma tese intitulada Urban Failures and Other Imaginations, Walking, Writing and Transgressing the City. Segundo o júri, esta dissertação dá uma visão alternativa do espaço urbano, do espaço da cidade, e é com muito gosto que anuncio a atribuição à Sofia Pinto deste prémio. O júri distinguiu ainda com duas menções honrosas, Nicola José Fratari Neto, com uma tese intitulada a classe trabalhadora e seus lugares, modos de vida dos de baixo nas terras às margens do Tijuco, em Minas Gerais, 1850 a 1950. Esta dissertação mereceu uma menção honrosa da parte do júri e, naturalmente, também os meus parabéns para o doutor Nicola Neto. Outra menção honrosa, Mara Pieri, por uma tese chamada Chronic Ears, Time, Care and Visibility in Narratives from Queer People and a Chronic Illness. Também menção honrosa do júri. Parabéns a todos os premiados. Desejo a todos os participantes neste Congresso Internacional que, de ano para ano, tem vindo a crescer, com uma dinâmica que eu não posso deixar de sublinhar, que ele se desenrole segundo as vossas expectativas e que este crescimento em qualidade, quantidade e diversidade que se vem vindo a notar de ano para ano que nos estimula a todos para, na próxima edição, fazermos ainda melhor. Muito obrigado a todos. Passamos, então, a palavra para a senhora Diretora Regional de Cultura do Centro, a doutora Suzana Menezes. Bom, sim, doutora. Ah, vai. Eu não vou ensinar, não vou ouvir. Nunca come, só. Para o seu lugar, pode ser, não é? Então, obrigada. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento, naturalmente, o Sr. Reitor da Universidade de Arraio, o Sr. Dr. Paulo Jorge Ferreira, que, enfim, não estando aqui connosco, esteve em espírito, virtualmente. Cumprimento, também, o Sr. Coordenador do Centro de Línguas, Literaturas e Culturas, o Sr. Anthony Barker. A Sra. Coordenadora do Prémio Internacional de Estudos Culturais, a professora Dra. Maria Manuel Batista, e, em si, permitam-me que cumprimente todos os docentes e investigadores presentes. Cumprimento o Sr. Coordenador, deste Congresso, o Sr. Rui Grácio, e, naturalmente, cumprimento-vos a todos e a todas vós, nesta tarde tão especial. No segundo ano consecutivo, a Direção Regional de Cultura do Centro e a Universidade de Arraio, através do seu Centro de Línguas, Literaturas e Culturas, associam-se como parceiros na atribuição do Prémio Internacional em Estudos Culturais, Virgínia Quaresma, distinguindo e visibilizando pessoas que fizeram da investigação e do pensamento uma poderosa arma de intervenção e cidadania. E, disso mesmo, é exemplo a filósofa Luz Irigaray, que distinguimos este ano com o Prémio Carreira, e cujo percurso ficou tão profundamente ligado a uma das temáticas que, do ponto de vista da Direção Regional de Cultura do Centro, continuam a ser, ainda hoje, urgente. A exclusão ou a invisibilidade das mulheres na cultura. Porque este apagamento, ou, em alguns casos, mesmo exclusão, são ainda uma confrangedora realidade, a Direção Regional de Cultura do Centro tem chamado a si o apoio ou o desenvolvimento, em modo próprio, de um conjunto de projetos que, mais do que consciencializar, querem, sobretudo, provocar e convocar o nosso tecido social para um problema que é ainda nosso. Deste modo, distinguir Luz Irigaray é também um modo de colocar na agenda social e política um problema que nos pertence, o da igualdade de género, cuja importância tal modo significativa que foi inscrita, como sabemos, num dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que foi adotada por todos os Estados-membros das Nações Unidas. Mas não tínhamos dúvidas que a inscrição de um objetivo como este, a igualdade entre homens e mulheres, não aconteceu por mera generosidade global. Mas antes, porque homens e mulheres, como Luz Irigaray, ousaram levantar a voz no século que nos antecedeu, mesmo sabendo que a verbalização desta ousadia teria consequências pessoais demasiado elevadas. A Luz Irigaray e a tantos outros e outras investigadoras e ativistas, ficamos a dever à abertura corajosa de um caminho que ainda hoje temos que fazer enquanto coletivo. Por isso, a atribuição deste prémio é apenas uma forma singela de dizermos obrigada, comprometendo-nos também a continuar o caminho do qual somos necessariamente herdeiros. E nesse sentido, distinguimos este ano, como deu nota o Sr. Reitor, o trabalho dos recém-doutorados Sofia Pinto, Nicola José Neto e Maria Pieri. Três investigadores comprometidos em fazer este caminho. Três investigadores que, sendo também eles herdeiros daquele caminho de liberdade e comprometimento cívico, honram os que os precederam e, com estes, levantam também a sua voz. A estes três premiados deixo então o reconhecimento desta Direção Regional de Cultura pelo trabalho que realizaram até agora, fazendo votos naturalmente que este seja apenas um entre vários outros prémios que venham a receber ao longo da sua carreira como investigadores. A terminar, permitam-me que dirija um agradecimento especial pelo extraordinário trabalho desenvolvido pelo júri desta segunda edição do Prémio Internacional em Estudos Cultuais, coordenado pela professora doutora Maria Manoela Atista e este ano também constituído pela professora doutora Adelaide Sejas, pela professora doutora Clara Sarmento e pela professora Larissa Latif. Finalmente, permitam-me o que é devido. Uma palavra especial de agradecimento à professora doutora Maria Manoela Atista, a quem devemos, não teremos qualquer dúvida, a criação deste prémio, que estou certa de vai deixar um importante lastro social e político no nosso país, mas a quem devemos também a criação desta parceria entre a Direção Regional de Cultura do Centro e a Universidade de Havaia. Tenho sido, cara, a professora Maria Manoela Atista, uma honra trabalhar consigo no âmbito deste prémio. A todos e a todas vós, agradeço a atenção e desejo a continuação do bom trabalho ao longo do dia de hoje. Muito obrigada. Vamos passar então a palavra agora para o senhor coordenador do Centro de Línguas, Literaturas e Culturas, professor doutor António David Bach. Bem-vindo, gostaria de cumprimentar a Diretora Regional do Centro, Presidente das Direitos Nacionais e Internacionais de Estudos Culturais, o Presidente do nosso Congresso hoje, os palestrantes, convidados, os pesados colegas do nosso Centro de Investigação e as conferencistas em geral. Bem-vindo ao oitavo Conferência, Congresso Internacional em Estudos Culturais em Aveiro. Como coordenador do nosso Centro de Investigação, o CELC, gostaria de felicitar os organizadores deste Congresso por o seu zelo e por seu profissionalismo. É bom ver tantos membros do nosso Centro de Investigação e, na verdade, jovens estudiosos do nosso programa de doutorado em Estudos Culturais, tanto empenhados na organização do Congresso como na apresentação de comunicações. Desejo-lhe felicidade com os do lado técnico do Congresso, obviamente, que é complicado, pois tem lidado com várias diferenças de fuso horário. Posso dizer, aos que não estão presentes aqui, que não estão a perder nada, com um terrível tempo de Aveiro, a tela da Conferência sobre a Sexualidade e o Lazer é convincente e urgente. Eu já disse aos meus colegas que eu perco a coragem na organização de um festival de cinema sobre a pornografia há dez anos, mas agora parece que o clima está mais ou menos como deve ser para uma conferência desta natureza. Então, o programa está claramente repleto de perspectivas desafiantes e originais sobre este tópico. Entende-se que as abordagens de estudos culturais fazem um componente de grande peso na vida do nosso Centro de Investigação e, assim, os estudos transdisciplinares constituem elementos essenciais para a ambição e desenvolvimento dos nossos projetos de hoje. sendo assim, dão as minhas boas-vindas às dos nossos Centros de Investigação, o CLC, às Conferencistas Nacionais e Internacionais aqui presentes e também aos do outro lado do ECA. Acredito que os seus trabalhos hoje e nos próximos dois dias serão frutíferos. O CLC tem muito orgulho em estar associado aos trabalhos aqui presentados em estudos culturais. Mais uma vez, agradeço-lhe esta oportunidade de estar presente na abertura do Congresso e desejo-lhe todo o sucesso nas suas deliberações ao longo dos próximos dias. Muito obrigado. Dando continuidade, então, à nossa cerimônia, passamos a palavra para a senhora presidente da Rede Nacional em Estudos Culturais e da Rede Internacional em Estudos Culturais, professora doutora Maria Manuel Batista. Bom, então, muito boa tarde a todos e todas. Obrigada por estarem aqui. Começo em primeiro lugar por agradecer a presença aqui da senhora Diretora Regional da Cultura do Centro e agradecer-lhe as palavras generosas que me dirigiu. É, de facto, uma colaboração fantástica, não é? Entre o nosso programa e este prémio e a Direção Regional da Cultura do Centro. E, sobretudo, olhar para a doutora Suzana, que foi também, que é uma ex-doutoranda, não é? Doutora em Estudos Culturais. É com enorme orgulho que temos aqui e sentimos-nos muito reconhecidos pelo seu apoio a este prémio. Queria também agradecer ao Presidente do CLLC, o professor Pobarca, que, de facto, agilizou todo este processo. É um processo complicado organizar hoje em dia um congresso. Parece que duplicou o trabalho, não é? Desde que estamos a fazer do planeta online, em presença. E, portanto, são múltiplas as solicitações que fomos fazendo também ao longo das últimas semanas, às quais correspondendo sempre de uma forma absolutamente primorosa, não é? Deixamos, enfim, toda a liberdade para podermos produzir este ponto. Muito obrigada. Queria também agradecer aqui ao professor Rui Grácio, que esteve à frente de uma equipa grande, para, tendo acabado de chegar à casa, não é? E tendo tido este reto imediato de organizar um congresso e que, tão bem, respondeu a ele. É claro que trata-se de uma equipa absolutamente fantástica esta que está por trás deste congresso. A cara mais visível é aqui a da Thais, luteranda também em estudos culturais, mas vale ter a oportunidade de conhecer, de ver, de detectar todo um grupo de alunos, de doutorandos, de pós-docs, que fazem parte desta casa e que fazem parte da história e dos estudos culturais na Universidade de Aveiro e em Portugal também. Eu queria apenas, vou ser muito breve, chamar a atenção que, depois da atribuição deste prémio, nos orgulha muito, organiza o campo, permite incentivar também novos investigadores e investigadoras nesta área, para além de sinalizar, um grande nome, o meu último edição foi o Eduardo Lourenço, nesta Lúcia Irigaré, grandes nomes que nos inspiram também a construir, e continuar a construir o campo. A Lúcia Irigaré, para quem não sabe, é uma psicanalista que foi aluna do Lacan, mas que ousou discordar do Lacan e, portanto, foi simplesmente dispensada da Universidade após a sua tese, após ter defendido a tese, não é? E viveu uma vida sempre muito difícil e vive, não é viva, eu sei ligar. Já há uma... já tem 96 anos, 92, dizem-me aqui, portanto, uma senhora com 92 anos e que resistiu sempre a um poder falocêntrico e o do Lacan não era pequeno, não é? Não era pequeno. As alunas e o aluno que foram, ou os doutores, que foram agora agraciados também com o prémio da minha tese e com as duas menções honrosas, distinguem-se exatamente por estarem no campo, por lá, por trabalharem realmente no campo e, ao mesmo tempo, por apresentarem, do ponto de vista teórico, metodológico e, sobretudo, na maneira como escrevem e o tipo de objetivos que têm na própria tese como extremamente originais. O que vai acontecer é que vamos publicar a tese, a melhor tese em estudos culturais, que ele teve este prémio e vai estar online na página na página do prémio Virginia Quaresma. Então, eu convido toda a gente a visitar a página daqui a, enfim, talvez um ou dois meses já lá teremos a tese e eu penso que será também uma inspiração para todos nós. Antes de passar a palavra ao professor Rio Grácio, queria apenas recordar-lhes que dentro das pastas do Congresso, para além de ter aqui um primoroso programa da responsabilidade aqui do professor Rio Grácio e entre outras pessoas, mas tem aqui a mão de um editor experimentado, tem também um pequeno cartão um pequeno cartão que contém a reprodução de cinco livros que nós traduzimos nos últimos cinco anos. Trata-se de traduzir textos em estudos de género todas as áreas geográficas, linguísticas, temáticas também, estudos de género que traduzimos para português. Estes livros encontram-se em open access, qualquer pessoa que pode baixá-los basta aceder aqui este QR Code, certo? Orgulhamos-nos muito este trabalho e orgulhamos-nos muito de que ele possa ser posto à disposição também da sociedade e dos ativismos que têm de ser cada vez mais inteligentes e mais preparados. Não cabe à Universidade ser ativista, mas cabe à Universidade formar para aquilo que nos parecem ser as grandes causas que eles são objeto de ativismo generalizado em todo o mundo. Portanto, podem baixar e devem baixar, por favor, não enviem o link, baixem diretamente para nós podermos contar quantas pessoas tiveram acesso ao livro e baixam os livros ou os cinco livros e baixaram esses livros. Boas leituras, podem disseminar, disseminar sobretudo o link, mas não baixar os PDFs, não passar os PDFs uns para os outros e quero-vos dizer que para já temos, enfim, Alexandre, ajude-me, 10 mil donos nestes livros, o que significa que formou uma publicação que veio da Universidade onde normalmente mantínhamos os livros, publicávamos 200 e mantínhamos os livros nas cabas e nos armazéns sem conseguir distribuí-los para nós é, infelizmente, para nós é um grande orgulho termos conseguido com os nossos meios próprios ou seja, traduzindo a partir do nosso próprio grupo fazendo isto uma atividade de investigação mas também transferência de conhecimento temos muito orgulho neste nosso trabalho. Obrigado a todos e a todos ao Sr. Reitor também que aqui fez uma internação desta maneira porque todo em todo não conseguiu estar aqui presente e esperamos que tenha um grande congresso para todos nós obrigada sobretudo a quem atravessou oceanos para estar aqui a quem viajou muito longe ou mais perto mas que acedeu a este convite um bocadinho desassombrado de pensar a sexualidade e o lazer ou as sexualidades e os lazeres muito obrigada a todos e vou passar então a palavra ao meu colega o organizador do congresso obrigado muito boa tarde a todos e a todas e na qualidade presidente da organização deste oitavo congresso internacional de estados culturais queria poder muito mais cumprimentar e agradecer a presença do Sr. Reitor neste caso virtual professor Paulo Jorge Ferreira da sua diretora da Direção Regional da Cultura do Centro de Céu do Procurador de Céu do Centro de Línguas e Ligaturas e Culturas da Universidade da Varia Professor António Barca a professora Maria Manuel com quem disse o prazer de partilhar a organização deste congresso e que é uma pessoa que muito Todos sabem que muito tem feito e muito tem contribuído para a dinamização dos estudos culturais, quer no nível nacional, quer no nível internacional. E também agradecer a vossa presença, a presença de todos que hoje aqui comparecem e que muito prestigia esta iniciativa. Para além dos agradecimentos, queria apenas deixar duas breves análises. A primeira, para referir que este oitavo Congresso Internacional dos Estudos Culturais representa mais uma iniciativa, porque de facto muitas têm adido a uma linha, uma sequência de iniciativas, que visa reforçar esse processo de atribuição institucional desta área e também promover a dinâmica de investigação que temática e operativamente lhe é característica. Procurámos, deliberadamente, proporcionar, dá uma proporção mais reduzida a este Congresso, ao Congresso que se tem passado com congresso de anteriores sempre muito concluídos, procurando manter os participantes próximos e participativos e protegendo assim o conhecimento mútuo, o debate, fomentando o espaço de interlocução, que de facto se torna mais difícil quando estamos em evento com um grande monte de participantes, com uma elevada quantidade de sessões paralelas, enfim, com mais discussão em geral. O tema escolhido foi o facto de sexualidades de lazer. Como disse, Thais, é um tema amplo e poliético que propõe uma articulação, uma palavra que a Estado dos Estudos Culturais não usa sem um significado preciso, a ideia de articulação, é uma articulação intercumpressada entre o tópico das sexualidades e o tópico do lazer no âmbito dos estudos culturais. Trata-se de um tema que coloca problemas, nomeadamente, epistemológicos, sobre os quais é importante refletir e também convoca um esforço para pensar as dinâmicas da cultura contemporânea. E é nesse sentido que os trabalhos propostos e recebidos por este Congresso tematizam essa articulação em perspectivas diversas e através de dias de acesso diferenciadas e representam, de facto, um contributo para o profundamento da reflexão e da investigação sobre a temática proposta. A segunda nota que nos promete para muitos propósitos desta sessão de abertura foi a divulgação do resultado do prémio da Ginecoresma. E eu aproveito para relembrar que esse prémio Internacional de Estudos Culturais, da Ginecoresma, que foi hoje aqui atribuído em segunda edição, é uma promoção da Universidade de Aveiro com o apoio da Rede Internacional de Estudos Culturais, RIEC, da Rede Nacional de Estudos Culturais, RENEC, que conta com o financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, RCT, e neste evento também recebe o patrocínio de Direção Regional da Cultura do Centro, DRCC, de Portugal. Finalmente, queria só informar que o livro com as comunicações deste Congresso já se encontra disponível, e podem em queimar digital, em PDF, e podem baixá-lo a partir do QR Code que encontram aí nos programas, e está disponível tanto na sua versão portuguesa como na sua versão indoleza. E pronto, sem mais delongas, está na altura de avançarmos para a primeira sessão plenária. A todos e a todas, muito obrigado. Vamos agora dar início, então, à nossa primeira sessão plenária, cujo título, que vou tentar pronunciar, Culturas sexuais queer, biopolítica e racionalidade neoliberal, que convido, então, o professor doutor João Florencio, da Universidade de XCT, no Reino Unido, a iniciar essa mesa, então. Professor doutor João Florencio é pesquisador de culturas visuais da sexualidade, saúde e doença, em relação a uma visão biopolítica, filosófica, além de histórias tecnocientíficas. Investiga masculinidades gays contemporâneas, pornografia online e novos padrões sexualizados de uso recreativo de drogas, especulando sobre suas dimensões éticas e biopolíticas em relação a histórias europeias modernas, ideologias e conceituações do corpo masculino. Coordena a Exeter Masculinity Research Unit, é membro da Sexual Knowledge Research Unit e pesquisador afiado do Center for Medical History, membro da Association for Cultural Studies, PSI, Performance Studies International, e foi membro fundador do Future Advisory Board, da PSI. Membro do Art Peer Review College, desde 2021, é membro dos Amigos Críticos do Museu Schultz, e atualmente é diretor do curso de graduação em História da Arte e Cultura Visual. Faço então a palavra ao professor doutor João Florencio. Ok, então eu vou... Obrigado ao Rui e à Maria Manuel pelo convite, ao Alexandre, que acho que foi eu quem me sugeriu para vir cá. Peço desculpa pelos pontapés na gramática, pelo português de imigrante, que vai ser, vai ser, acho que é muito prazer, é a primeira vez que falo em português num contexto académico, que é... Portanto, o que eu vou fazer é tipo um tour de algumas das ideias com as quais eu tenho estado a trabalhar nos últimos anos, em algumas das metodologias com as quais eu tenho estado a trabalhar, e quero também alertar que vão... vai haver referências e imagens, tanto de consumo de drogas como imagens explícitas sexuais, durante a apresentação. Eu vou falar para ele, aproximadamente... 50 minutos, uma hora, é possível? Ok, boa. Então, quando me convidaram para apresentar uma comunicação nesta primeira edição plenária do Congresso, a primeira imagem que me veio à cabeça foram os créditos de abertura de um filme pornográfico. Mais especificamente, o filme Viral Load, produzido por Paul Morris, por seu estúdio Treasure Island Media, de São Francisco. Lançado em 2014, Viral Load atraiu uma avalanche de atenção mediática devido à forma como erotizou a transmissão de VIH. Logo à partida, o título do filme refere-se simultaneamente para o termo técnico, usado para descrever o número de cópias de VIH no milímetro de sexo zero positivo, o que em português penso seja o termo carga viral, e para o uso do termo load, para descrever sement no vernáculo gay anglófono do século XXI, no contato associado ao sexo bear bag ou sexo sem preservativo. Assim, Viral Load não só prometeu mostrar-nos homens a partilhar cargas uns com os outros, mas também que é que saibamos, ou pelo menos que acreditemos, que essas cargas eram cargas virais, que além dos cargas, elas também continuam a VIH. O filme abre a condução de uma tempestade e um globo em rotação com as palavras Steam Global escritas na superfície, em seguida pelo logótipo do estúdio. Uma caveira em branco e preto, sob duas espadas cruzadas, quase como uma bandeira pirata. Assim que o som se altera e se deve estar para um drone eletrónico, uma variação do logótipo aparece no ecrã. A caveira aparece agora como a cabeça de um volto da corte, através da adição de um chapéu de quatro pontas que lembra os trajes de animadores de corte da Idade Média e da Renascença. A insígnia é finalizada com a expressão latina e o cara a sério é de si dosíssima ludere, qualquer coisa como o brincar a sério e esperar com seriedade. Escrito à volta da caveira, da caveira tornada bobo de corte. A etnografia dá a impressão de uma forma, de formar um sigilo poderoso, um que subitamente ganha vida quando os olhos da caveira se acendem em vermelho fogo. Vale a pena, no contexto do Congresso, refletir na presença única desta insígnia, tanto no início do filme, como na capa da sua edição em DVD, uma vez que a insígnia marca o filme como exceção no catálogo do estúdio de São Francisco, onde os restantes títulos apenas usam a imagem de marca tradicional da companhia e, com exceção das confilações temáticas de cenas pré-existentes, têm sempre imagens de produção na capa dos DVDs. E o cara a sério é de si dosíssimos ludere, é uma expressão associada a Marcilio Ficino e aos seus comentários sobre Platão, de 1496. Incluída no início do prefácio escrito pelo filósofo para esse trabalho, a expressão conclui com a frase de abertura da seguinte forma, e peço desculpa porque os textos que estava que eu usei são traduções em inglês, então as citações eu me decidi manter em inglês. It was the custom of Pythagoras, Socrates and Plato to conceal divine mysteries everywhere beneath figas and veils, to modestly dissimilate their wisdom, in contrast to the sophists' arrogance, to jest in seriousness and to play in greatest earnest. Discutida por investigadores do Renascimento, esta passagem tem sido lida como um exemplo da forma como, de acordo com Ficino, Sócrates usava o humor para ocultar e dessa forma proteger as mais importantes verdades da teologia clássica, daqueles considerados pouco dignos de a receber. O objetivo de Ficino era então realçar uma certa gladness, a spirit, a alegria de espírito, algo assim, that was, in his view, the proper prerequisite for serious philosophizing, a refined but hedonistic vitality that would naturally lead to a quickness and profundity of thought. O interesse de Ficino neste modo particular que pratica a filosofia pode ser visto como parte e mais amplo interesse na sabedoria dos tolos que se desenvolveu durante o Renascimento Italiano, concretamente na forma como aqueles que ocupariam os patamares mais baixos da sociedade pareciam capazes de conectar o mais ordinário com o mais admirável, o corpo com a alma, as aparências com a realidade, o grotesco com o belo. Nas palavras de John Lepage, the unspeakable folly of human existence, the madness that in order to glimpse the truth we must indulge in fictions or follow the imagination wherever it takes us. A alusão que o Paul Morris faz ao neoplatonismo de Ficino num filme pornográfico e à figura do Bobo da Corte no início de Viral Loads complica a forma como a pornografia tem sido vista historicamente por algumas pessoas, tanto críticos como defensores do género, como sendo um género documental. De acordo com essa posição, a pornografia é, primeiro de tudo, documentário. O sexo que vemos é sexo que, de facto, aconteceu, de tal forma que processos de mediação e as especificidades e possibilidades de diferentes tecnologias adquirem um papel meramente secundário no encontro da nossa carne com a carne que vemos no ecrã. Em suma, que a pornografia apresenta sexo que ela não representa sexo. No entanto, ao dir que o Viral Loads é um exercício de humor filosófico, Paul Morris parece desempenhar um papel diferente, já não documentarista do sexo, mas um tolo sábio. Rejeitando, nesse filme, em particular, a ideia de que textos pornográficos são meros registros documentais da realidade do sexo, Morris aponta para figuras de retórica conhecidas por dissimularem verdades com aparências, talvez dizermos que, por baixo da superfície das fantasias sexuais que produz, ele nos está a tentar oferecer algo mais, uma compreensão diferente da realidade. Através da intertextualidade da insígnia com que há o Viral Loads, o Morris convida-nos a olhar debaixo do véu da pornografia e da sua representação do sexo, a procurar diferentes tipos de reflexão e pensamento que lá poderão estar escondidos. E ao requerir que nós decifremos este símbolo, o bobo da cor pornográfica espera que nós nos provemos dignos de receber o conhecimento que ele escondeu no seu trabalho, no seu filme pornográfico, dedicado ao nosso lazer, quer o façamos sozinhos, quer acompanhados. Em Many Splimmer Things, Thinking, Sex and Play, Susana Passonan investiga a relação entre o sexo e a brincadeira. Mais concretamente, a forma como conceitos de brincadeira ou play, em inglês, desempenham um papel central na infraestrutura de significação de várias subculturas sexuais do século XXI. Uma das teses que Passonan avança é que a intervenção, a invenção e a diferenciação modernas da infância em relação à idade adulta dependeram em parte de uma precisa delimitação daquilo que entendemos como o espaço e temporalidade da brincadeira. As crianças brincam, os adultos trabalham. O que fazer então da forma como noções de brincadeira aparecem reiteradas de forma total e destructurante no contexto das práticas e culturas sexuais do nosso tempo? Como poderão o sexo e as diversas culturas do sexo, do desejo, dos afetos e do prazer, concebidos unicamente enquanto trabalho sério e não remunerado de reprodução social pela modernidade patriarcal e burguesa? Como poderão eles habitar os espaços e as temporalidades da brincadeira? O que acontece ao sexo quando brincamos ao sexo em vez de trabalharmos ao sexo? Quer de forma remunerada quer de forma gratuita? Para Passonan privilegiar o sexo enquanto brincadeira e não, ou pelo menos não exclusivamente enquanto trabalho, permite-nos compreender de forma tanto mais ampla como também mais precisa, a maneira pela qual o sexo pode ser entendido como metodologia de expansão do corpo e consequentemente e por extensão uma metodologia de expansão do eu e das relações do eu com o outro. Contra a percepção hegemónica heteropatriacal e burguesa do sexo, não só enquanto trabalho, mas também enquanto trabalho devemos apenas e exclusivamente exercer de forma gratuita, a Passona descreve que the overwhelming majority of sexual encounters would in fact fall outside any narrow definition of purposefulness or usefulness. Sexual play is not necessarily instrumental or productive except for the body intensities, thrills and pleasures it offers. Meanwhile, this can be pressing and considerable in themselves. Similarly, play creates no wealth or goods thus differing from work or art. At the end of the game all can and must start over again at some point. While meaningless these activities are nonetheless not senseless for there is a sensation to be understood. This relation matters and is purposeful as such as well as productive in the sense of giving rise to both fleeting and more lingering body intensities and attachments. Para Passanen, uma consequência direta de atendermos o sexo enquanto atividade materialmente improdutiva em consonância com aquilo que Jorge Bataille chamou de pence improdutiva é a forma como essa abordagem nos permite finalmente centrar o sexo enquanto máquina de produção de sensações e intensidades afetivas com a capacidade de moldar e modular os horizontes dos nossos corpos. As suas palavras de Passanen understood as both bound to rules and resistant to them as both routine-like and extraordinary sex involves a degree of uncertainty and openness of becoming. As exploration based on agreements between the partners involved sexual play helps to set in motion the felt boundaries of imagination and bodily capacity. In experimentations of what and how bodies feel and do play allows for them to become reattuned in relation to one another and the events that bring them together. and to move beyond the limits within which their orientations desires and palettes may previously have been confined. Brincar ao sexo parece ser de facto uma coisa bastante séria. Num contexto em que o sexo tem desde a segunda metade do século XX vindo progressivamente a escapar da esfera do trabalho reprodutivo e a ocupar em vez disso o domínio do prazer entretenimento autocreatividade e lazer uma série de indústrias do consumo tem de tentar capturar aquilo que poderemos entender como sendo a economia geral do prazer no sentido que lhe deu Jorge Patai por forma a tentar capitalizar o êxtase dos nossos corpos por um lado estas novas indústrias e tecnologias do nosso tempo desde o legado das revistas gay e dos estúdios porn dos anos 70 e 80 até a manifestações mais contemporâneas da forma tanto de plataformas como OnlyFans Pornhub Grindr ou Tinder como de tecnologias biomédicas do prazer do prazer que são exemplo o Viagra as drogas recreativas sintéticas como o GHB e as metafetaminas ou até mesmo os antirretrovirais para o tratamento e profilaxi do VIH por um lado como disse essas novas tecnologias e indústrias que as produzem e circulam desempenham um papel fundamental enquanto infraestruturas de intimidade dessa forma permitindo desembarcar em processos de alta invenção e descoberta dos novos horizontes corporais a que a Suzana Passman se referia por outro lado a natureza privada e capitalista dessas mesmas infraestruturas e o monopólio que tem progressivamente vindo a estabelecer sobre os nossos corpos e circuitos de prazer levantam importantes questões sobre a relação entre o sexo enquanto metodologia de alta invenção e o sexo enquanto mercadoria ou reserva de energia capaz de ser alvo de sofisticados processos de extração e capitalização fundamental para percebermos o que está em jogo da forma como o sexo hoje tendencialmente escapa à esfera do trabalho produtivo só para ser eventualmente capturado pela esfera da extração e capitalização de afetos é a questão do colapso da relação entre o domínio daquilo que é público e o domínio do privado na sua contribuição para o volume que também editaram intitulado Digital Intimate Publics and Social Media Emi Shields Dobson Bradley Roberts e Nicolás Carra Noto Busquint More mobile less organized forms of attachment can and do form on social media platforms We see it as important to name and theorize the productive possibilities of such especially in the context of not despite social media platforms private for profit ownership and platform infrastructures that are designed to exploit people's data time attention and effective capacities Crucially we must hold on to the double sense of public as referring to both space and property ownership In the context of social media digital intimate publics that means critically examining the relationship between the political violence of public platforms of all kinds of intimacy on platforms that privatize as in commercialize and take ownership of that intimacy As questões que Dobson at all apresentam na sua discussão nas plataformas sociais digitais do século XXI podem ser facilmente estendidas a outras esferas da nossa vida íntima que são também elas sustentadas e moduladas por várias outras tecnologias infraestruturantes ou infraestruturais das nossas subjetividades e culturas sexuais O que acontece quando o espaço da possibilidade aberto por tecnologias de expansão dos nossos horizontes corporais de prazer é facilitado e delimitado por regimes privados de acumulação de capital O que está em jogo quando o prazer de uns é o negócio de outros Como podemos pensar e viver uma política de emancipação sexual quando o prazer dos corpos se revela como matéria prima central do capitalismo neoliberal contemporâneo Quando não é já somente o tempo mas também o prazer que são dinheiro Estas questões são questões centrais para o trabalho da artista paionesa Shulia Shang Mais recentemente explorada no contexto do Uki o universo cyberpunk criado pela artista no qual a empresa ficcional Genome Corp toma corpos humanos como reféns de forma a criar uma Bayonet uma plataforma de comunicação e extração de dados em que os nossos corpos funcionam simultaneamente como wetware e que os nossos corpos funcionam como hardware isto é como hardware biológico Na Bayonet bactérias sintetizadas pela Genome transformam as nossas células sanguíneas em servidores que podem arquivar processar e transferir dados e memórias corporais Através de um mero aperto de mãos corpos humanos que são já nódulos da rede estendem a Bayonet a outros corpos criando uma rede com o potencial de incluir todas as pessoas do planeta Um aspecto central do plano de negócios da Genome neste universo cyberpunk ficcional é o facto de estes células da Bayonet serem também capazes de minar dados dos orgasmos dos utilizadores dados estes que são subitamente colhidos para a produção de pêlulas orgásmicas vendidas em massa A Genome capitaliza o prazer humano e usa os nossos corpos como minas de dados orgásmicos das quais extraem as nossas vidas entendidas como datasets de prazer dins a dins 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 Funcionando como contraponto às questões biopolíticas exploradas pela Julia Chang, o trabalho da artista de cinema americana Mary Magic apresenta uma visão mais utópica da forma como as tecnologias infraestruturais do género e do sexo poderão ser usadas de maneiras que escapam a privatização da biopolítica, para a qual o trabalho de Julia Chang nos alerta. Cobrindo uma vasta arena de práticas e meios artísticos, que incluem vídeo, performance, texto e workshops de democratização de conhecimento científico, com o objetivo de ensinar aos participantes como produzir as suas próprias hormonas sexuais, a Mary Magic apresenta uma visão anárquica de um mundo onde a biotecnologia e conhecimento científico são partilhados por todos, em formato com o Panaxas, e dessa forma libertados do monopólio do Estado e capitalistas que presentemente controlam o devido biotecnológico dos nossos corpos e dos nossos prazeres. Um projeto que é refletido no seu vídeo manifesto Open Source Estrogeno. Próximo dia Amém. 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 Nesse contexto, eu decidi procurar outros sítios e práticas do corpo, do desejo e do prazer que era expressa minha, que pariam por ressonar com o de vir queer no meu corpo. Esses encontrei-os primeiro online, graças à introdução da internet e ao crescimento exponencial das salas de conversa gay que rapidamente se seguiu. Depois encontrei-os nas cenas rave regionais e nas culturas drogas que eram associadas a elas. Esses dois caminhos complementaram-se um ao outro, uma vez que me permitiram encontrar em dois lugares coisas que na altura não conseguia encontrar no sítio único. As salas de conversa na internet permitiram-me desenvolver relações com pessoas como eu, que viviam longe da minha casa, aprender sobre sexo e culturas queer e embarcar numa pedagogia do desejo que rapidamente me levou a viajar centenas de quilómetros para encontrar e às vezes ter sexo com alguns dos homens que tinha conhecido online e que se tinham tornado na minha primeira família queer. Pelo seu lado, as raves a que eu comecei a ir regularmente, ainda que principalmente frequentadas por pessoas heterossexuais, permitiram-me viver o meu corpo de forma radicalmente diferente daquilo que eu estava habituado. Permitiram-me viver modulações e amplificações do desejo e do prazer que nunca tinha vivido antes, permitiram-me pela primeira vez sentir a minha carne como matéria plástica e o meu ser enquanto horizonte de vir. As drogas, claro, foram fundamentais para isso. E não me refiro apenas a encontrar alívio de um ambiente queerfóbico altamente claustrofóbico em que cresci. Não me refiro tanto a processos de cura ou de terapia como me refiro a processos de autoinvenção. Não tanto a formas de trabalhar traumas passados que permaneciam no presente. Como, e mais importante, me refiro a práticas de especulação dos nossos corpos em direção a um futuro ainda incerto, mas mais expansivo. As drogas permitiram-me isso. Nas fábricas abandonadas e nos campos de Portugal, onde eu da 100, no final da minha adolescência, até mesmo o homem mais hétero e mais macho e rixe se tornava um pouco mais suave, mais receptivo e mais espaçoso. As drogas permitiram-me isso também. As drogas permitiram-nos mover além de quaisquer que fossem os limites que pensávamos definissem o nosso eu e a capacidade dos nossos corpos para entrar em relação uns com os outros. Para o prazer e para os afetos, para a ética e para a alegria. No oceano sonoro do Tecno, o suor evaporado condensava-se do teto e chovia sobre a multidão. O erotismo de nos sentirmos tocados pelo suor de estranhos, sendo exacerbado pelas drogas de escolha, o MDMA, que etamina, a cocaína, o LSD, e movendo-nos do singular para o plural. O eu enquanto cocktail de outros, uma mixologia ontológica, uma constelação erótica. Em 2001, mudei-me para Lisboa para estudar para a minha licenciatura, na altura em que as cenas do eletro e do tecno-minimal estavam também a coxer na capital portuguesa. As discotecas da cidade tornaram-se laboratórias de investigação sobre processos coletivos de subjetivação e formas de relacionamento queer, alimentados por música e drogas. Processos esses em que eu participei na minha procura de respostas que não tinha encontrado na aldeia onde cresci. Nessas discotecas e na situação de Ellen Allen, Ellen Allen, Miss Kitten, Tromsmeer, Michael Mayer, Modselector ou Superpeacher, fiz amigos e encontrei amantes. Fiz amigos de amantes e amantes de amigos. Fiz também, fiz amigos e amantes de pessoas de classes sociais muito diferentes daqueles que eu reconheci na minha infância e adolescência. Ao sair dessas discotecas à beira-rio, durante a manhã, a brisa atlântica... A brisa atlântica acariciaria as nossas caras, enquanto os cruzeiros, os turistas preparados para consumir a cidade, eram recebidos por criaturas noturnas que dançavam ainda nos pontões. Nalgumas dessas manhãs eu acabaria em casa de um amigo arquiteto, mais velho que eu, que eu tinha conhecido na noite. Em casa dela acabaríamos a beber whisky e ouvir uma lista eclética de música que ainda assim fazia sentido para nós nesse momento. Lydia Lange, Diamanda Gallas, Felix Kubin, Yanis Anakis, Philip Glass, Steve Reich, Pauline Olivero, Stravinsky. Ouvíamos e discutíamos filosofia alemã, literatura francesa, política e artes visuais e um dos maiores amores que partilhavam-nos ambos, o trabalho da coreógrafa alemã, Pina Baus. Apesar de todos os clichés que hoje se reconhecem nessas memórias, estes primeiros anos da minha educação universitária passados em Lisboa incluíram muito mais que salas de aula. Poderíamos dizer que queer é um lazer. E por essa razão foram muito mais significantes e fundamentais. As salas de aula da FCSH nunca mencionaram nada sobre prazeres e afetos, sobre as dimensões eróticas de aprender e da pedagogia. Aprender, eu era suposto saber, seria algo que fazemos com a mente e somente com a mente. No entanto, separar o conhecimento do corpo, desencorpar o conhecimento, era algo que para mim, um jovem queer, era desnecessariamente doloroso e violento. Um tipo de psicose geral e fundamental da mente determinada. Era apenas nos outros momentos em que as minhas sinapses neurais acabariam a disparar em todas as direções, graças à música, ao sexo, às drogas, que os tipos de conhecimento e pensamento que eu estava a desenvolver nas salas de aula acabariam por finalmente fazer sentido e tornarem-se tangíveis, tornarem-se matéria no sentido de que só nesses momentos das discotecas e das noites passadas a ouvir música, a ter sexo, a conversar arte, filosofia, política, só nesses momentos se tornava o conhecimento da sala de aula em conhecimento incorporado, em carne informada. Estas formas particulares de pedagogia queer associadas com aquilo que o Oliver Davis chama farmatopia queer demonstravam para mim a importância do erotismo enquanto tanto ética como epistemologia. Em suma, uma ética erótica do conhecimento similar àquela avançada pela Audrey Lorde que no seu ensaio The Uses of the Erotic O erotismo do tecno, das drogas e do sexo queer foram parte fundamental dos meus apegos libidinais ao conhecimento, à aprendizagem e à pedagogia, ainda que a natureza libidinal do conhecimento, de todo o conhecimento, seja geralmente encoberta por aquilo que poderemos designar como o contrato académico. Claro que aprender e produzir conhecimento são formas de trabalho, uma vez que enquanto atividades de auto-transformação elas requerem tempo e uso de energia. Assim, claro que o capital irá sempre tentar extrair valor dessas atividades. Isso é mais claro se pensarmos, por exemplo, na economia noturna, no caso de formas de aprendizagem associadas a conhecimentos inoculares. Mas aprender e produzir conhecimentos são também o seu melhor formas de buscar prazeres imprevistos. E isto é fundamental para a dimensão libidinal da acumulação capitalista. É muito mais fácil ignorar a extração de valor do nosso trabalho quando esse trabalho nos dá prazer. E o prazer, por sua vez, nos torna trabalhadores dóceis. E ainda assim, ao mesmo tempo, não nos é permitido reconhecer abertamente esses prazeres em nome de uma ética de trabalho apropriada e séria, em não tanto das boas maneiras como da propriedade. Sublimar desejos e prazeres exclusivamente em nome de pedagogias institucionalizadas foi algo que não aceitei durante esses anos na Universidade de Lisboa e que continuo a não aceitar agora. Durante esses anos formativos que passei na capital, eu tinha um outro amigo, um psicólogo gay, também o mais velho, com quem eu consumia drogas regularmente e cujos consumos nós teorizávamos, ou pelo menos legitimávamos, se preferirem, enquanto experiências realizadas no eu. O meu amigo descreveria essas maratonas de drogas com a expressão arranhar as paredes da metafísica. Eu sempre achei essa expressão bonita pela forma como, para mim, sintetizaram essas práticas do eu, quimicamente mediadas, com os tipos de questões académicas em direção às quais eu gravitava enquanto estudante de licenciatura. Mais especificamente questões acerca do eu, da cultura e das formações sociais, das formas como todos os três são forjados, postos em causa e modelados, tanto à escala do indivíduo como à escala do coletivo. Essas eram áreas da literatura académica que me foram inicialmente apresentadas em aulas de etnómenos e ecologia e que rapidamente começaram a ressonar profundamente com as práticas pessoais e sociais em que eu me tinha vindo a emergir. Essas questões académicas começaram a ressonar com os tipos de busca desavergonhadamente erótica do conhecimento que tinham começado a modelar a minha vida e sentido o eu, fora das aulas de aula da FCSH. A universidade, como eu a vivi enquanto escredista e queer, não foi, assim, uma torre de marfim? Em vez disso, ela foi um limiar poroso, um interfaz osmótico que deixava diferentes corpos e ideias cruzar as suas fronteiras com a rua e com as pistas de dança da cidade. Para mim, todos esses espaços me pareciam preocupados com questões similares, com o investimento partilhado em arranhar as palícias da metafísica. Como o meu amigo descrevia romanticamente as intervenções químicas que praticávamos em nós mesmos com a esperança de que nos viriam a puxar contra os limites daquilo que anteriormente pensaríamos seriam os limites do corpo e da nossa existência enquanto corpo. A cadência dos textos académicos ressonaria, assim, com a cadência da poesia que lheamos e ambas ressonariam com o ritmo do tecno que dançávamos à noite. Esse foi o caminho que me forjou. Em Psychedelic White, Aaron Saldanha nota que existem moléculas que, uma vez ingeridas, transformam de forma radical a forma como o corpo humano se relaciona com as coisas, o espaço e até mesmo o tempo. Parte de uma etnografia materialista da produção da brancura no contexto das festas de trece em Goa, Saldanha sugere que as transformações do eu sejam estudadas enquanto partes de assemblagem de substâncias, cérebros, sons, crenças culturais, instituições, relações internacionais, dinheiro e, ultimamente, a diferenciação dos corpos. Prestando particular atenção ao consumo de drogas, Saldanha nota que diferentes corpos reagam diferente às mesmas moléculas em diferentes lugares. Há outras forças em trabalho, além do neuroquímico. A materialista de psicofarmacologia deveria ser comente a explicação dos efeitos de drogas como determinado através de uma interação de hipótese. Nós podemos, então, apreciar a droga que facilita diferenças entre os cérebros, que, em turno, facilita distinções entre as populações de bodas. Apesar do seu trabalho não se centrar na produção das sexualidades, o Saldanha constrói uma tese atraente sobre processos de freaking da procura que são, para mim, úteis para pensar o potencial queer do uso de drogas em contextos sexuais. Para isso, o Saldanha inspira-se do trabalho do Deleuze e Quattaharri informa a refletir sobre o embaranhado daquilo que os filósofos franceses descreveram como fenómenos machínicos de estratificação ou de territorialização e fenómenos de territorialização efetuados por meio daquilo que o Deleuze chama Linhas de Fuga. O conceito de viscosidade e machínica assemblagem reveal the profound geographic imagination that is required to appreciate the materiality of race. E aqui eu acho que materialidade de sexualidade encaixa de members de Paine. From the perspective of viscosity, as it was noted in his reading of Spinoza, a body such as race can be mapped with some precision. A machinic geography of race maps the physical connections that constitute racial differences and considers race, language, attitudes, feeling, and media representations only in their proper spatial functioning. Although my ethnography applies the term viscosity only to human bodies, it should be clear that humans only become viscous through non-human things and forces in their midst. When many bodies become viscous, they together acquire what Deleuze called a kinetic and dynamic dimension that is an aggregate's way of holding together and its capacity to affect and be affected. Enquanto a viscosidade permite corpos coalescerem em agregados molares, Linhas de Fuga, como aquelas catalisadas pelas drogas, têm o potencial de territorializar esses mesmos agregados. No entanto, e ao mesmo tempo, Saldanha nota que corremos sempre o risco de encontrar a organização viscosa e opressiva que o Deleuze e Guattari associaram com a molaridade a corromper precisamente as linhas de fuga moleculares que supostamente se escapariam a essa mesma molaridade. A etnografia materialista da produção de raça que o Saldanha efetua em Goa ressona com as práticas e contextos do meu dever queer que descrevi anteriormente. Mas a importância que ele dá a psico-farmacologias materialistas neste processo é que o também trabalha sobre o consumo de drogas pelas comunidades queer. Por exemplo, em Pleasure-Consuming Medicine, Kane-Race, que ele está hoje em Lisboa, na conferência de edições, de Lisbon Addictions, Kane-Race estressa o papel de drogas como o ex-density tiveram nas cenas de dança queer no pic da epidemia do Gaivê no norte-gupal. Ele escreve, What if we were to understand the dance party not as the transparent irradiation of community, but as a mediated event through which a sense of community was hallucinated? The masked bodies, decorations, lights, drugs, costumes, and music combined to produce a powerful and widely accessed perception of presence, belonging, shared circumstance, and vitality at a time when the image of the gay man dying alone, ostracized from family was the publicly preferred alternative. Of course, while ecstasy was an important actor in the formation of this community, it was not the only or immediate cause of it. Community was conceived in other domains of discourse, practice, and politics, each interleaving with the dance party phenomenon in direct and indirect ways. Tanto o Saldanha como o Ray saludem ao facto de que, quer no contexto de festas de Tres em Goa, quer naquele das cenas de dança queer do norte-gupal, as drogas têm uma função estrutural, uma estruturante, na formação e modulação do eu e das suas relações com os outros. As drogas são infraestruturas da intimidade, o que é que a Susana Passonan usa para descrever o papel dos meios de rede nas formas contemporâneas de intimidade e pertença. Tal como a conectividade em rede, as drogas também não são um fator instrumental para formas de pertença mediadas, mas também uma capacidade sociotécnica que suporta a modulação, que suporta e modula essas mesmas formas de pertença. Enquanto catalizadores e moduladores tanto do eu como das nossas relações interpessoais, as drogas trabalham como parte daquilo que o Kane Reis, a Kirin Pienaar, Dean Murphy e Toby Lee chamam arquiteturas sexuais. Isto é, as relações eróticas, emoções, práticas, espaços e significados que no seu conjunto constituem a experiência sexual. Era abril em Silver Lake, em Los Angeles. Era uma manhã de domingo. Tendo usado uma aplicação gay para arranjar um encontro sexual, preparei-me para ir à janela da frente do apartamento em que eu estava. os olhos na rua à espera do rapaz chegar. Assim que ele entrou no meu campo de visão a caminhar em direção à porta da frente do edifício, eu notei a familiar mochila bem carregada, bem cheia, um sinal do ritmo provável do fim de semana que ele estaria a viver. Tendo-lhe aberto a porta, começámos a falar enquanto nos dirigíamos para o quarto. Ele parecia-me relaxado e amigável, também muito atraente. Assim que chegámos ao quarto, ele abriu a mochila rapidamente para tirar um cock ring e um frasco de poppers. Ao olhar para dentro da mochila, eu reparei na presença da parafernalia para consumo de drogas reconhecível pela maior parte dos homens gay de hoje em dia. Um pacote de albedão, agulhas, seringas, espolhas de limpeza, infectante de mãos, um frasco de álcool farmacêutico, várias mudas de roupa, um frasco de trovada e duas ou três caixas pequenas cujo conteúdo não pude chernir, mas que suspeitei serem drogas recreativas. Ele perguntou-me se eu festejava ou partied em inglês, a expressão que é usada por homens gays em países lusófones, mais principalmente nos Estados Unidos, como uma previatura para party play ou PMP, o consumo de drogas recreativas durante encontros sexuais e que no Reino Unido também chamamos camsex. Acontece que ele tinha passado nos últimos dias a injetar metamfetamina durante sessões de sexo com vários outros homens em suas casas. Eu rejeitei a oferta educadamente, algo que ele não tem com o qual ele não teve qualquer problema e nós brincámos durante aproximadamente uma hora ao mesmo tempo que vimos pornografia no meu computador. Quando acabámos, ele agradeceu por tê-lo deixado ejacular, caso contrário, ele teria de ir encontrar outro homem, ir a outra casa e era já o final da manhã de domingo e era talvez melhor que ele fosse para a sua casa uma vez que já andava na noite há um par de dias. Ele pegou-lhe vários produtos de higiene, pessoal, trazia na mochila, desinfetantes de mãos, pasta e escova de dentes, sem descer dentífricos, gelo de tuxo e deu-me para usar a casa de banho. Enquanto eu esperava no quarto ao lado, subentamente ouviu gritar Oh, fuck! Quando perguntei o que é que se tinha passado, ele respondeu-me Acabei de me perceber, acabei de me aperceber, perdi o meu avô para Nova Iorque para ir ao casamento do meu melhor amigo. Durante as últimas décadas, as subjetividades gay têm vindo a ser moldadas e mediadas por cocktails antirretrovirais, drogas recreativas e pornografia online que, ao coalescerem uns com os outros, criam e sustêm uma forma dilatada de tempo sexual, uma que já não é vivida ou até mesmo concebida enquanto progressão teleológica em direção ao orgasmo. Em vez disso, o tempo sexual parece agora concebido enquanto platô estático, sensações, é estático, de sensações corporais intensificadas e despesa inclusiva. É essa forma de tempo sexual gay contemporâneo que eu chamo de tempo antirretroviral uma forma de tempo que levanta questões importantes sobre o corpo, o prazer, a subjetividade e as temporalidades de risco vis-à-vis a racionalidade neoliberal e a cronoviopolítica do século XXI. Ao mesmo tempo que as terapias antirretrovirais para o controle e a profilaxia da infecção por HIV ficaram mais facilmente disponíveis e o medo do vírus começou a dissipar, números crescentes de homens gays no norte global deixaram de usar preservativo e bear backing, o sexo internacional sem preservativo, tornou-se praticamente mainstream, tanto em contos sexuais como na pornografia gay do nosso século. Simultaneamente, outros coquetelos de drogas começaram a ganhar popularidade entre os gays, coquetelos de drogas recreativas como a metafetamina, a ketamina, o GHB, a mafetrona, etc., drogas que muitos homens gays começaram a usar com o objetivo tanto de intensificar as sensações e prazeres do sexo como de atingir estados de desejo sexual mais forte e prolongado quer em clubes de sexo quer em casas privadas para outros homens são convidados através de aplicações como o Grindr, o Scrub ou o Recon. Nesse contexto, em que as tecnologias biomédicas, as drogas recreativas, a pornografia de rede na rede e as tecnologias de comunicação móvel geolocalizadas combinam para criar condições de possibilidade para o desenvolvimento de novas formas de intimidade gay-masculinas, as formas de subjetividade gay, elas mesmas, também sofrem uma transformação. Uma transformação do eu que eu defendo é inseparável da temporalidade que todas essas tecnologias manifestam, o tempo da cronicidade. No seu livro Enduring Time, Lisa Bereitzer desenvolve uma análise sofisticada e atenta da forma como como experienciamos o tempo no século XXI. Argumentando que ao contrário do tempo linear e teleológico da monoternidade fordista e da certeza com que essa prometia dar-nos um futuro melhor, a temporalidade contemporânea e pós-fordista é marcada por um lado pela subjugação do nosso tempo às mãos da lógica do trabalho, isto é, da receita, dos lucros, do objetivo, da performance, da eficiência e da capitalização e por outro lado ao mesmo tempo por uma sensação tangível de que o tempo está suspenso, de que ele nunca passa. Apesar das várias maneiras como nos dias de hoje vivemos sempre com a sensação de que qualquer catástrofe está sempre à beira de acontecer, seja ela financeira, ecológica ou geopolítica, a realidade é de acordo com a Barreitzer que ao nível psicossocial é muito mais provável que esperecemos o tempo enquanto unbecoming, unbecoming time, time that is lived as radically imovable, experiences of time that aren't just slow, sluggish or even interminable in the sense of Heidegger's account of boredom, but are radically suspended, a great circle with no rim. argumentando que ainda que as filosofias do século XX que entenderam o tempo enquanto transformação ou vitalidade nos possam ter ajudado a entender a mudança e a transformação, para a Barreitzer elas não nos ajudam a entender a forma que é essencial como o tempo é vivido hoje, isto é, experiências de tempo enquanto waiting, staying, delaying, enduring, persisting, repeating, maintaining, preserving, and remaining. O interesse de Barreitzer em experiências contemporâneas de tempo suspenso é também e assim ouvido pelo desejo de investigar o que ela descreve como the potential for transcending the imminence of our old historical moment and precisely the places that it looks simply impossible to happen and to understand its transcendence in terms of something I'm calling care. Calling care. Para ela e ao contrário de autores menos otimistas como Peter Osborne ou Mark Fisher que diagnosticaram de maneira similar as formas como o tempo é hoje experienciado e o tempo suspenso, as práticas de permanência ou cuidado sem fim que a Barreitzer descreve podem potencialmente perturbar a hegemonia da crononormatividade neoliberal de produção criativa de análise de custo e benefício e de competição. Tal como na leitura de Lacan faz de Antigna o ato ético permite o retorno mais tolerável da lei do simbólico. Na tese da Barreitzer da Baeli formada pela psicoanálise lacaniana a cronicidade torna-se a única condição para a newness onde a newness não é a brecha ruptura ou a flash mas a quieta notificação que algo resta que é a capacidade de começar de novo. Assim, no seguimento do trabalho da Daniel Luciano e da Elizabeth Freeman se a invenção moderna do tempo do relógio não só regulou as atividades e instituições disciplinárias como a fábrica ou a prisão mas também inaugurou um novo tipo de subjetividade o sujeito moderno liberal através da administração dos padrões e temporalidades internas à vida dos corpos individuais e das suas relações intersubjetivas então as temporalidades expansivas da cronicidade contemporânea do tempo suspenso de um presente que nunca acaba como o Kane Reyes também descreve no seu ensaio a lifetime of drugs estão a ser mediadas por cocktails de drogas aplicações móveis e pornografia poderão também elas criar condições de possibilidade para novas subjetividades políticas se não realizarem em torno das novas práticas sexuais abordagens ao risco e às formas de confiança trust confiança que elas sustêm voltemos então ao trabalho do estúdio de pornografia Tragile Media ou TEM de São Francisco fundado na segunda metade dos anos 90 o TEM foi o primeiro estúdio a ganhar instituto subcultural enquanto estúdio completamente dedicado à produção de pornografia bareback os seus vídeos e materiais de promoção adotam simultaneamente um estilo documental e uma estética de transgressão ao tentar retratar fantasias sexuais cada vez mais extremas de sexo agressivo e sem preservativo ainda assim anda a temporalidade dessas cenas que o estúdio produz que eu gostaria de me focar no que resta desta apresentação a razão por isso é que para além das várias técnicas cinematográficas que o estúdio introduziu de forma a fazer visível a ejaculação a ejaculação interna essa temporalidade é a meu ver uma das rupturas mais radicais que o estúdio afetou com a sintaxe que dominava a videopornografia que havia produzido até aí a maior parte das cenas pornográficas produzidas antes da crise da SIDA e durante a mesma tinha uma narrativa linear que normalmente obtecia a fórmula a fórmulas existentes para esse tipo de conteúdo por exemplo o trabalhador chega para uma reunião com o gerente o jardineiro o técnico de limpeza da piscina acaba a ter sexo com o patrão burguês os prisioneiros estabelecem a hierarquia através de batalhas sexuais os jogadores de futebol brincam uns com os outros no espaço privado baldeários etc estes tropos pornográficos centrais para o enquadramento do quem onde quando a futecia sexual tem historicamente sido entendido através da lógica de narrativa em número sexual que de acordo com a Lida Williams era parqueada por géneros que são diferentes como a pornografia ou os musicais de acordo com essa lógica e das palavras da Lida Williams a narrative informs number and number in turn informs narrative no entanto as cenas pornográficas produzidas depois da invenção da internet no início do século XXI deixaram de incluir narrativa e começaram por sua vez em media res frequentemente sem oferecerem qualquer tipo de contexto ou informação sobre a identidade dos homens que vemos ou a forma como se conheceram ainda que as possibilidades dos meios digitais e as particularidades dos seus padrões e ritmos de consumo possam explicar pelo menos parcialmente essa mudança para o Paul Morris o dono da Treasure Island Media a decisão de começar no meio da ação está relacionada com o seu desejo de simplesmente documentar o sexo que os homens reais estariam a ter e dessa forma evitar os ambientes ficcionais hiperestabilizados que na sua opinião teriam dominado o mainstream porno gay do final do século XX a artificialidade dos quais era também significada de acordo com a sua opinião cinedicamente no plano cinematográfico pela presença do preservativo os vídeos porno vírus porno de privados de narrativa clássica e compostos somente por números sexuais quase como uma ópera composta somente de áreas tornaram-se assim características dominantes da produção pornográfica gay contemporânea exemplificada não só pelo trabalho da Treasure Island Media mas também de números cada vez maiores de outros estúdios e das mais recentes plataformas comerciais dedicadas à produção e partilha de conteúdos como OnlyFans ou JustForFans além de criar um superior efeito de autenticidade ou além de criar um efeito de autenticidade mais convincente e permitir a produção de vídeos muito mais curtos e adequados aos tempos de atenção típicos do consumo de meios na rede a nova sintaxe da pornografia gay tenta também apresentar cada cena como se essa fosse simplesmente um fragmento de tempo precedido por nada e seguido por nada uma fatia de um presente eterno de brincadeira e prazer sexual este tipo de temporalidade foi também exacerbado pelo aparecimento do gangbang as cenas em que vários homens penetram um outro homem enquanto número paradigmático da pornografia bareback nos gangbangs o tempo vivido pelo mundo que é penetrado pode ser entendido como um platô interminável de penetrações e ingestões de esperda onde o presente tem a voltar com cada nova penetração este eterno retorno do penetrador complica a ortodoxia dos estudos da pornografia que associavam o momento da ejaculação ou a manichote com o telos do sexo com o clímax diagético da típica sequência pornográfica uma posição que também é originalmente avançada pela Rita Williams enquanto resolução adiada esta característica da pornografia gay contemporânea é também estabelecida pela cada vez mais comum expansão da cena para além da ejaculação final hoje ao contrário da videopornografia mais antiga a primazia da manichote enquanto âncora narrativa da significação pornográfica é também perturbada quer através de continuadas penetrações que se seguem à ejaculação quer através de subsequentes partilhas de esperma entre os modelos do reto para a boca da boca para a boca etc mas e como podemos ver em vídeos como Slam realizado por Ian Cole também para a Trajada de Mídia o consumo de metafetaminas ainda que só implícito no título do vídeo nos comunicados de imprensa nos olhos do modelo que é penetrado e no pequeno diálogo ao início do vídeo também ele catalisa essa mesma sensação de temporalidade suspensa permitindo sequências muito mais longas de sexo e de ejaculação ideada an all night odyssey that leaves him o bottom o passivo não quero chamar that leaves him slammed gang banned and changed for life como o texto promocional nota a presença de uma temporalidade suspensa na pornografia gay contemporânea foi o tópico de uma das muitas longas conversas que divulgou Paul Morris na sede da Treasure Island em São Francisco em 2019 tendo passado algum tempo a falar comigo sobre as temporalidades queer e usando como exemplos o concerto para dois pianos e orquestra do Franci Poulin e o Gamelão numa dessas tardes de primavera na Califórnia enquanto discutíamos os debates sobre a antissocialidade e a relacionalidade que tinham marcado os estudos queer nos primeiros anos do nosso século o Morris decidiu que queria discutir o vídeo da Kylie Minogue que a Kylie Minogue produziu para a sua canção Can't Get You Out Of My Head de 2001 embora eu não tenha tido a oportunidade desculpa embora eu não tenha tido a oportunidade de gravar essas nossas conversas as minhas notas do dia referem maneira como ao contrário de pensadores como o José Esteban Munhoz o Morris entende o tempo queer como o tempo do presente essa sensação de um presente sem fim de tempo suspenso é na sua opinião presente na linha de baixo da canção da Kylie um motivo melódico e harmónico bastante simples que é repetido como loop durante todo o tema e que dessa forma funciona como um terreno onde pouco mais coisas acontecem para o Morris enquanto abordado desse ângulo a partir desse ângulo a canção da Kylie não é tão diferente assim como do assim como dos movimento tão diferente assim dos movimento perpetuel a suíde para piano que o Poulong escreveu em 1918 o que ajudará a explicar de acordo com o Paul Morris a razão pela qual a Kylie tanto o Kylie como o Poulong se tornaram ícones gay uma vez que os homens gais se reconhecerão na temporalidade produzida pelas repetições melódicas e harmónicas dessas duas peças de música além disso o padrão rítmico do canto canto to out of my head é também na análise de Morris espelhada no vídeo nele podes ver a Kylie a conduzir um carro numa paisagem urbana genérica e deserta do século XXI eventualmente há um corte e a cantora aparece então a cantar e dançar primeiro no telhado e depois naquilo parece ser uma sala de espera em ambas as ocasiões acompanhada por bailarites que se movem de acordo com uma coreografia de pequenos repetitivos e quase robóticos gestos sem clara progressão ou resolução no vídeo tal como na canção e tal como na maior parte da produção pornográfica produzida pelo Paul Morris e pelo seu estúdio nada realmente acontece no sentido clássico da narrativa porque o tempo nunca passa pelo contrário o tempo é apresentado como um presente sem fim uma rejeção queer da crono-normatividade moderna e da crono-biopolítica do sujeito neoliberal é assim para o Paul Morris e de acordo com o Francis Poulon e Academy produzida através daquilo que para ele é uma dedicação queer a viver no presente uma dedicação que é também uma afirmação de vida onde o presente é entendido como o tempo do prazer e do lazer um tempo que tivemos que suspender durante muitos anos devido à crise da Sida e que agora retorna com vingança devido ao poder tanto dos antirretrovirais com a sua capacidade para estender o nosso tempo de vida como das drogas recreativas com a sua capacidade para suspender a nossa percepção do tempo e à mediação da pornografia online contemporânea com a sua capacidade para retratar o tempo resgatado dos desenrolares lineares e teleológicos de narrativa clássica o tempo antirretroviral abre assim os nossos corpos para um sentido do presente como o presente de foder sem fim se a crítica fulcoutiana viu a biopolítica moderna como um conjunto de técnicas para o governo para o governo racional de corpos e populações através do discurso médico e da demografia a biopolítica neoliberal contemporânea individualiza o lugar do poder ela produz agentes sociais dignos de confiança indivíduos responsáveis pela sua auto-administração biopolítica e por garantirem a reprodução do capital humano através de uma extensão da lógica do mercado isto é competição eficiência investimento e retorno a todo e qualquer aspecto das nossas vidas individuais internalizados através da interpelações para que cuidemos de nós para que estejamos em forma para que sejamos saudáveis para que sejamos atrativos para falarmos a nossa verdade para termos sucesso se como a Elizabeth Freeman avançou a partir da sua leitura de Foucault o desenvolvimento da subjetividade moderna envolveu uma racionalização fundamental dos ritmos da vida e do corpo considerações da biopolítica do sexo que utilizados por mediação antirretroviral e drogas recreativas por mediação antirretrovirais e drogas recreativas tem também que ter em conta as suas dimensões temporais a forma como a farmacêutica médica e amadora como as drogas quer receitadas quer tomadas de forma recreational catalizam experiências daquilo a que chamei de tempo antirretroviral enquanto forma de presente suspenso um tempo de lazer sem futuro certo nesse contexto a cronicidade ou a suspensão temporal que caracteriza o tempo antirretroviral poderá quando pensar do ponto de vista da racionalidade neoliberal que de qualquer forma o terá originado ser visto como uma perda de tempo ainda assim se tanto o liberalismo como o neoliberalismo dependeram e dependem de uma racionalização de um tempo cada vez mais estrita perder tempo pode tornar-se uma forma de experimentação com maneiras alternativas de produzir o eu e o mundo através de uma renegociação de riscos e reconceitualizações do cuidado e da confiança em outros mesmo que o tempo antirretroviral tal como o tempo da cronicidade discutido por Barreitzer possa continuar a reproduzir o lento tempo da violência e aconcílio capitalistas do século XXI um tempo em que o fim do mundo parece já ter começado ele poderá também ou poderá ainda trazer dentro de si a semente da sua destruição na forma de uma experiência de tempo de vida subjetivamente que questiona a temporalidade imposta ao sujeito neoliberal e a sua obsessão cega com o futuro em quanto tempo que nos continuará a dar crescimento e receita quer individual coletiva ou financeira obrigada a professora pela comunicação vamos abrir então um bloco de perguntas que a gente já está com o tempo um pouco apertado tem uma pergunta já aqui do canal do Youtube que eu vou ler do João Paiva já que estamos falando de sexo e por todo o seu percurso nos estudos sobre sexualidade professor João qual a ligação entre sexo sexualidade lazer e pessoas intersexo pessoas intersexo são aquelas que não se enquadram no típico para um macho ou fêmea bom professor João obrigado pela sua fala achei eu estou entrando nesse debate agora em função dessa fala aqui também e achei muito interessante porque é uma fala de desconstrução daquilo que a gente comumente vem vendo na sociedade e eu estou me lembrando aqui eu me lembro de uma vez que eu fui a Londres então nos anos 2000 quando o JDB era uma droga que estava começando a florescer eu entrava nas boates e as boates todas tinham assim JDB mata uma tentativa de controle daquele público gay nas boates gays GLS naquela época chamamos assim e aí eu fiquei pensando sobre essa questão das drogas porque também ao preparar a minha fala eu também percebi esse debate sobre a droga e o lazer como é que isso se relaciona e aí eu queria te fazer queria que você falasse um pouquinho mais para a gente entender sobre essa questão quer dizer a droga ela pode ser considerada como um brinquedo do adulto por exemplo e mais do que isso até que ponto a gente pode dizer já que a gente tem toda essa tentativa de controle na sociedade até que ponto a gente pode dizer que existe uma droga recreativa inclusive eu estou num programa de pós-graduação que existem estudos sobre isso mas em relação a maconha porque seria esperar muito nesse momento ainda a gente ter sobre outras drogas dentro do programa de pós-graduação na Universidade Brasileira diria isso mas eu acho que a gente precisa estudar um pouco mais essas questões então eu queria saber um pouco até que ponto esses estudos que você tem feito tem mostrado para além da maconha que é outras drogas e outras possibilidades de pensar essa questão recreativa relacionada às drogas e o Gustavo Socrates por o conceito do xenofluminismo por favor principalmente que o xenofluminismo defende-me de ajudar-nos das armas do outro só e desutilizar-nos que para mim não faz muito sentido para mim faz muito sentido desconstruir tudo aquilo que é arma do outro só e construir uma outra coisa a pergunta qual é a relação de sexo sexualidade e intersexo eu acho eu vou descontar a questão de qual é a relação do sexo porque eu estava a falar sobre sexualidade não vou estar a falar sobre sexo enquanto categoria construída em discursos em alguns discursos biológicos ou anatómicos ou fonéticos aliás eu posso dizer que tanto o sexo como sexualidade são categorias culturais ou se são formas culturais de tentar fazer sentido tanto de corpos como de comportamentos sexuais tanto o sexo tem tanto de cultural como de biológico ou de trair até mesmo talvez mais de cultural biológico ou de anatómico a relação entre sexualidade enquanto comportamento sexual ou estrutura significados de comportamento sexual com pessoas intersexo todas as pessoas intersexo que eu conheço têm sexo por isso eu acho que sexualidade intersexo não tem a relação as pessoas intersexo tem tanta relação com a sexualidade como com qualquer outra pessoa não percebo muito bem qual era o contexto da pergunta mas aliás talvez o que seja complicado é tentar perceber a sexualidade no contexto em que fora do contexto genital por exemplo que talvez seja uma questão que seja mais interessante tendo de pensar as questões do género como as questões do sexo sendo centradas em ideologias que privilegiam os genitais e a psicoanal certamente sendo uma delas a obsessão com os genitais é fundamental para a nossa cultura moderna e o binarismo sexual é fundamental para a nossa cultura moderna e dessa forma para as nossas culturas sexuais e eu acho que culturas sexuais queer e intersexo que se que movem que se movem além dos genitais talvez tenham muito para nos ensinar em termos do que o sexo e a sexualidade possam vir a significar no futuro acho que é essa a resposta que eu quero em termos de Helder a pergunta era se as drogas com a relação entre as drogas e a recreatividade e o lazer no contexto é na verdade eu estava perguntando se assim se a gente poderia fazer uma analogia em relação a questão de brincar se a drogas poderia ser considerado como o brinquedo dos adultos eu gosto muito das drogas como o brinquedo adulto da ideia das drogas como o brinquedo adulto e é melhor aliás é melhor eu acho que faz muito baixo sentido a questão do brinquedo usar o termo brinquedo em vez de usar o termo por exemplo instrumento exatamente por essa apertura por essa como é que se diz naividade de de brincar ao corpo e de brincar ao prazer que dá uma certa fascinação de criança com o potencial do que é poder mexer e brincar e descobrir eu acho e também como move-nos um bocado além da conversa séria porque o sexo é sempre uma conversa séria o sexo é sempre uma conversa séria e talvez espelhasse mudarmos para se pensarmos o corpo enquanto brincadeira e o prazer enquanto brincadeira talvez talvez essa talvez essa talvez essa talvez isso nos mande num percurso de pensamento mais mais produtivo agora a questão recreativa das drogas qualquer droga pode ser recreativa e acho que eu usei o termo droga medicamente e droga recreativa mas já no sentido em que esses são termos que são usados agora eu acho que não há como nós vemos por exemplo com o caso dos opiáceos nos Estados Unidos qualquer droga receitada por um médico pode ser usada de outra forma qualquer droga recreativa pode ter funções terapêuticas e terapêuticas não só em termos de escapismo mas em termos de mediação e de produção do eu e há trabalho muito interessante feito sobre a relação entre as pessoas LGBT e a forma como as pessoas LGBT incluindo pessoas trans usam drogas de forma como experimentação e descoberta de processos de identidade e produção de novas estruturas de identidade e eu acho que esse esse aspecto acaba por pôr essas drogas recreativas num contexto muito mais sério de que muitas vezes é fundamental para a sobrevivência dessas pessoas tanto em termos e para a sua autoconfiança e para a sua autoconfiança e para a sua invenção de si mesmos por isso aí mesmo nesse contexto recreativo brincar acaba por ser sério e eu acho por isso é que assim que me convidaram para vir cá e pensei logo naqueles créditos de abertura daquele filme exatamente por essa como ele faz referência a essa ideia de que brincar e pensar brincar pode ser uma coisa muito séria que talvez seja uma das coisas que infelizmente no nosso contexto moderno e contemporâneo nós talvez nos tenhamos esquecido um bocadinho e as universidades especialmente não são sítios onde nós nos deixamos brincar muito tem que ser tudo muito sério tem que ser sempre tudo muito sério e eu acho que talvez por essa fazer aqui uma ligação a outra pergunta por essa forma a área eu percebo perfeitamente esse ponto partido ou essa posição essa questão serão as tecnologias do professor poderão ser as tecnologias de emancipação eu acho que sim mas eu percebo também porque muita gente acha que não mas eu acho que sim exatamente por por estes casos de quando como por vermos a forma como as drogas ou medicação acabam por ser reguladas de acordo com os sistemas de opressão e disciplina sistema médico estado capital mas acabam também por ser usados ou quase como formas de biohacking ou usados de formas que não são aquelas para as quais eles foram produzidos porque o problema eu acho que é se nós acharmos que qualquer coisa que existe no mundo só contém a possibilidade de opressão isso deixa-nos de um corte-nos a possibilidade ou a alucidação se quiseres de termos agenciamento político pode ser um mito pode ser fantasia mas eu acho que a possibilidade de considerarmos que temos agenciamento político é fundamental se eu começar a pensar que tudo o que existe à minha volta é apenas e somente uma forma de produção que eu sou apenas um sujeito passivo eu já quero fazer com a minha vida e eu não sou muito otimista eu não sou muito cínico mas ver a forma como por exemplo no caso dos antiretrovirais então os antiretrovirais são criados para primeiro para o controle da infecção por um VIH e depois para o controle para a porfaxia agora as comunidades que estavam afetadas pelo VIH e começaram a tomar antiretrovirais para controlar a infecção perceberam muito mais cedo muito antes que a ciência que se estivessem a tomar aquela medicação também não infectavam e as pessoas que estivessem a tomar medicação sem ter o vírus também não apanhavam não contraíam a infecção este tipo de conhecimento amador subcultural para mim é muito importante o Cain Reis que eu também citei chama farmacologias amadoras no contexto da música de dança chama discofarmacologia os conhecimentos em comunidades de uso que muitas vezes são muito mais avançados do que os conhecimentos científicos mas que depois são extraídos pelas instituições da ciência da medicina etc e esse é um ponto o outro ponto é que isto foi usado para controlar o vírus e de repente criou todo um ecossistema ou catalizou todo um ecossistema de práticas sexuais e de subjetividade e de prazer que não tinha que nenhuma pessoa dentro dos laboratórios da Gilead alguma vez pensou aquilo foi criado para controlar um vírus e de repente há todas estas cenas e subjetividades e formas de prazer que de repente começam a ser um problema para o sistema médico eu lembro-me na capa de um daily mail que é tipo sei lá o correio da manhã no reino de uma capa quando houve um grande debate se o sistema de saúde devia dar os antirretrovirais para profilaxia do HIV de forma gratuita ou não então houve grandes debates e as capas desses jornais conservadores tabloides uma delas dizia chamava-lhes lifestyle drug ou seja uma droga porque os gays querem só para poderem dar pai a ter sexo contra a gente quando nós fizemos é dinheiro para operações às cataratas foi a capa do jornal nessa altura ou seja a mesma substância acaba por ter significados e valências e está associada a valores muito diferentes ou seja a tecnologia em si mesma acaba por só ter uma função quando está a ser usada não dá para ser do heideggeriano ou uma coisa assim mas aquilo só tem significado quando está em uso se não está a ser usado não tem significado portanto pode também ser usado tudo de uma clara e eu acho que sim muito obrigado pela excelente apresentação que mostrou-se e eu só vou aqui referir muitas coisas que particularmente foi sensível e que eu diria se estava a ler mais ou menos bem em primeiro lugar há aqui uma componente ética que referiu essa dimensão da ética erótica de conhecimento era uma ideia interessante aqui a fazer isso por outro lado provavelmente também esta experiência erótica de conhecimento não deixa de estar ligada a uma coisa muito importante de base que referiu aí que é a experiência da temporalidade e de certa maneira uma certa procura da alternativa esse tempo crinológico não falou em tempo cairológico que é o tempo do acontecimento e da experiência mas não sei se tem que ver o caso porque é um tempo que não é muito submetido à contagem parece sim não sei se é isso mas de qualquer maneira esses dois elementos tanto do lado da ética erótica do conhecimento que é da experiência de temporalidade no fundo foram ter fez também como uma forma de resistência se é essa racionalidade não ou não era só para fazer este tipo porque parece talvez também tenha alguma coisa a ver com o conjunto das relações que depois também trouxe mas agora eu complemento e já fica terminada aqui eu em primeiro lugar quero dar-lhe-lhes parabéns pelo texto que nos apresentou muito difícil de o acompanhar é uma viagem é uma viagem absolutamente fantástica para além de ser queria criar a expressão do tipo da droga mas de outra maneira é isso mesmo e de facto é um texto que trata de ser lido não é? como se sabe porque é um texto muito denso é um texto muito interessante e por cima muito bonito a sua organização tem aqui uma dimensão estética absolutamente fantástica e sedutor obviamente não é? bom eu fiquei aqui com tantas ideias que cada uma daria quase para uma comunicação brincar com o corpo o corpo da brincadeira o que acontece ao sexo enquanto brincadeira e não trabalho your pleasure our business o sexo hoje colapso do domínio público e privado sair da produção e do trabalho o que é que é capturado pelo capitalismo enfim queríamos aqui muito para para falar aquilo que o open source estrogen enfim as pílulas orgasmicas o arranheiros para a gente da metafísica quer dizer parece que estamos a facto numa viagem absolutamente enfim ao mesmo tempo utópica distópica mas aquilo que de facto seduziu e dizendo assim que foi de facto aqui um discurso muito sedutor tem a ver com a busca desaborgonhavelmente erótica do conhecimento não é? isso pareceu realmente algo muito interessante não é? e que tem a ver com o ponto de vista que é um articulador disto tudo do conhecimento da subjetivação das drogas da pornografia e do arranhar os limites da metafísica entrando um bocadinho pelo plazo e do latário a minha pergunta que não é uma pergunta é que é a seguinte e também falam para nisso de que maneira que o sistema capitalista captura este nosso prazer do conhecimento esta nossa ligação erótica ao conhecimento e como é que podemos resistir a ela não é? e isto parece uma pergunta teórica mas em Portugal não é dada até uma dimensão muito digamos tradicionalmente católica ou seja quando venho para o trabalho eu tenho que vir a fazer uma cara muito enfadada muito chateada muito aprescida porque até fica mal não é? vir com prazer aquilo que fazer eu eu por acaso gosto do que faço isso até me é levado a mal de alguma maneira portanto esta busca desavergonhavelmente erótica do conhecimento parece em alguns contextos até ainda ser mais desafiante já vou começar se acha que isso é um problema no contexto católico eu desde que vivo num país protestante só falo eu tenho uma tese acho que foi o Weber que também já o problema o nosso problema não foi o catolicismo foi o protestantismo porque não há nada pior do que trabalhar numa universidade onde toda a gente finge de conta que não tem corpo e aí o catolicismo e aí o catolicismo eu digo sempre se a igreja é o que é mas não há nada olhem olhem para um caravaggio e olhem para qualquer pintor barroco do norte da Europa e pelo menos não tem corpo então aí já há um sítio para começar isso e estou sempre a dizer olha vai a Fátima e o que é que as pessoas fazem porque o prazer e a dor também e o sofrimento também tem muita coisa em comum senhor a questão e essa ideia do heroismo acho que me passa muito vem muito no contexto em que eu estou a trabalhar e que toda a gente diz que o interesse que tem sobre o que é o tema que eu se trabalha o tema de estudo dos meus colegas parece muito ser sempre um contexto puramente um interesse puramente académico que tem só a ver com com entreter questões teóricas históricas ou fenólicas e eu pergunto sempre mas porquê que trabalhas sobre este tipo porquê que estás a escrever há tanto tempo sobre este quadro como uma menina numa luz o que é que isto tem a ver o que é que mobiliza o que é que mobiliza o que é que faz como é que isto faz arrepios o que é que isto arrepia e então parece é talvez depois digo sempre depois eu sou católico eu sou católico sou católico somos todos de qualquer maneira mas estou sempre chateado estou sempre aborrecido estou sempre a criticar mas também se as coisas não movem o corpo não tenho qualquer interesse sobre elas e também elas estão de classe aí porque na família eu cresci a única forma de cultura que é protegida e cultivada é a comida não é porque não há não havia aquela cultura burguesa do tão ópera ou assim entre isso coisas que eu descobri por mim mesmo então para mim se não há corpo não há conhecimento e então acho que essas formas para voltar a pergunta do Rui para tentar lidar as duas coisas a questão do tempo ou do que damos ao tempo ou das formas de tempo que habitarmos é talvez a única coisa que nos resta em termos de autonomia ou de a questão de perder tempo é uma questão de lazer que é a questão de lazer e especialmente novamente retirar a cultura para o distante onde se não estás a trabalhar o que é que estás a fazer então a passividade radical de perder tempo para mim não é só talvez não seja a mesma forma a questão não seja a resistência porque eu não sei até que ponto será possível resistir ou criar essa relação de de poder e de resistência que é muito bilateral talvez seja uma questão não de resistência mas de manipulação eu gosto muito da ideia de glitch ou de vírus de uma coisa que introduz quando os computadores bloqueiam estou a trabalhar mas vou que é uma coisa que eu faço fecho o escritório e durmo uma cesta no escritório faço todos os dias durmo uma cesta todos os dias no chão do escritório na universidade e ou desligar tudo completamente ou simplesmente dedicar-me ao prazer e se houver trabalho que seja associado ao prazer pelo menos ao prazer que me vou lá aliás este projeto todo foi financiado pelo dinheiro dos contribuintes ingleses o que eu quis o que eu queria era dinheiro para ir para os sítios onde eu queria ir para ter o sexo que eu queria ter para conhecer as pessoas para ter conversas com as pessoas com quem eu queria conversar e depois e depois houve coisas que vieram à pala disso que vieram o seguimento disso e eu acho que há uma maneira muito interessante de portanto não é resistência é é usar aquilo que nos é dado como quase como lei aquilo que nos é dado como objetivo mas usar esse sistema de forma criar espaço dentro dele e é criar espaço para vivermos de uma forma que seja mais prazerosa prazerosa exatamente e que tenha mais espaço com mais pessoas que seriam Legenda Adriana Zanotto